Escute bem, a Bíblia diz que ele quer unir com essa turma para tomar o trono que é de Salomão. E ele agora pega algumas bebidas, alguns copos e vai comemorar. Vou falar algo com muito temor aqui. Você não deve comemorar em cima da derrota de ninguém. Você não deve fazer coisas para prejudicar ninguém. A lei da semeadura não falha. Me escute. A Bíblia diz que Joab ia no palácio e avisava. Pegue na mão bem forte. Fala para o teu irmão, por favor. Não faça isso comigo. Não me traia. Eu quero morar no céu com você. Salomão tem uma mãe chamada Bate-seba. Eu sou mãe. E a mãe, ela... Eu vejo na reportagem, ó, pegou o seu filho no crime, roubando. Pegou roubando, mas ele é o quê? Meu filho. Porque a mãe luta pelo filho. A mãe, ela é uma leoa. A Bíblia diz que quando Adonias está festejando que já é rei, sai o menino e vai trazer a correspondência que não era dia. E ele escuta uma comemoração. Porque a casa que estava Adonias tinha que entrar e fechar a porta. E alguém deixou a fresta da porta aberta. E o menino ouviu que Adonias era rei. Meu Deus. É muito forte o que eu vou lhe dizer. Deus não vai permitir, meus filhos, que alguém comemore em cima de derrota nossa. Vou lhe falar muito forte. Aleluia. Deus vai tomar cabo da nossa vitória. Aleluia. As pessoas vão ter que ver que o Deus que tu serve não dorme. Aleluia. 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 O menino volta e chama Natan. Está sabendo o que está acontecendo do outro lado? Adonias está dizendo que é rei. Duas coisas colocam dentro do seu coração. Primeiro, não briga com ninguém que levantou contra você. Segundo, não bate boca com ninguém. Agora o terceiro, quem tem o controle da sua vida é ele. E ele vai resolver tudo. A Bíblia diz que Natan aconselha a Bate-seba. Quando o rei já está com a pálpula dos olhos cansados. Quando o rei baixar o cedro, você entra na presença do rei. E quando o que está acontecendo, eu tenho uma notícia para você. Clama a mim e responder-te, ei. E anunciar-te, ei. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Ei. O rei vai baixar o cedro hoje em teu favor. Ei. Ei, Glória. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.